Dupla, dupla sertaneja, olha o lance direto, o Joãozinho e a estrança, o Helbert, na som, vai pro cruzamento ou vai ali de fundo? Vai ali de fundo, agora sim pro cruzamento, Paulinho de cabeça e o gol! Gol do esporte, Paulinho, número 11, na marca dos 8 minutos, etapa inicial de jogo, Djalma já contava a história e se repete a história da semana passada, ou melhor, desses dias atrás, quando o esporte marcou 4 gols de cabeça e o cruzamento era feito pelo Paulinho, agora ele foi lá e conferiu, Djalma, a história se repete, 1x0 o esporte! A diferença você traduziu, o Paulinho agora em vez de cruzar, ele apareceu na área e também provou que é bom de cuca, primeiro gol do esporte no jogo, que já começa aí com seu cartão de visita, mesmo o Taguatinga estando com a disposição. Tem espaço, pode chutar, fez a corte por dentro, de perna direita, tá aí o goleiro Lucas, recuperação de bola, que toque esquisito, vamos ver se dá certo, vai sair do goleiro, a bola vem pelo Joãozinho, deu certo, a bola vai entrando, O Taguatinga, que coisa hein, um lançamento, eu dizia, estranho, o goleiro saiu, veio o cruzamento, a bola acabou entrando, o Taguatinga empata o jogo, aqui na cidade de Bálsamo, isso tudo acontece na marca 2x0. O Leone, soba de bola, o chute, lá de trás apareceu o Cícero, abraçou o Lucas, estamos indo até os 49, mais um minuto de acréscimo. Leone, sem espaço para bater, chutou, a bola passa à esquerda, o goleiro Lucas só foi, olha aí a bola escapando ali, vai chegando o Esporte Recife, o chute de fora da área, E o Fábio foi embora, para a entrada do 13, o Luiz Guilherme. O 17, o nome dele é Francisco, não é isso de João? Francisco, é. Tá certo, para evitar aquelas confusões que você conhece, né? Exato. Vamos lá para a cobrança. Lá vai Paulinho, bateu, defende o goleiro, bateu a roupa, vai tentar o gol e o chute, o gol! Gol! Do Esporte Recife, cobrança forte, e chegou lá justamente ele, o jogador, 17 às costas Francisco, ele entra no primeiro toque da bola, e manda para o fundo do gol, que sorte, hein? O goleiro bateu roupa por ali, o Lucas não segurou a bomba na cobrança da falta, e o Francisco que chegou ali, vai todo mundo para o ataque, olha o lançamento na frente, seria para o Júlio César, Martins, procura espaço, vai bater, chutou, a bola passa! A esquerda, a esquerda do goleiro Adriano!